De uma live. Esse é o desafio de Lalu. Por que Lalu quer fazer o vídeo, gente? Quer quebrar o medo. Lalu só faz vlog, só faz filme, posta depois. Mas Lalu quer estar aqui com vocês. E Lalu tentou mais cedo, só que Lalu não conseguiu. Lalu não conseguiu. Olá pessoal, como é que eu vejo os comentários, gente? Só tô com o celular aqui. Como que é que dá ver? Gente do céu, acho que eu consegui, viu? Calma lá, que é que a Kida vai ver como é que faz pra ver os comentários. Como que a Kida faz? A Kida vai procurar o óculos, que a Kida não enxerga sem óculos, tá certo? Um desafio aqui. Vocês vão ficar um pouquinho sozinho aí. Deixa eu ver se já chegou alguém. Já. Já tem um amiguinho aqui, só que eu não tô vendo quem é. Nem tô vendo nada de mensagem, viu gente? Porque eu tô só com o celular, só. Pera aí que eu vou pegar o óculos pra ver se eu valino aqui. Vortei. Vortei. Vamos lá. Vortei.